Sejam bem-vindos ao universo do canal Adilson Brilho Estelar. Sou Adilson e nasci em 1968. Ajude o canal a chegar aos 100 mil inscritos, 100 mil estrelas neste universo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like no vídeo, comente o que achou do conteúdo e as lembranças que o vídeo lhe trouxe. Meu muito obrigado de coração e um like estelar para você. Fique agora com o vídeo e boa viagem no tempo. Pernell Roberts, muito além de Bonanza. Pernell Elvin Roberts Jr., mais conhecido pelo nome artístico de Pernell Roberts, nasceu na cidade de Waycross, que fica situada no estado americano da Georgia, Estados Unidos, no dia 18 de maio de 1928. Seu pai se chamava Pernell Elvin Roberts e sua mãe, Minnie Myrtle Morgan Roberts. Quando jovem descobriu seu talento para cantar, sua voz era de barítono e aprendeu a tocar trompa e violão e se apresentava na escola, igreja e shows locais. Frequentou a Georgia Institute of Technology, que faz parte do sistema universitário da Georgia e também a University of Maryland, mas não se formou. Seus trabalhos iniciais na vida foram açougueiro, guarda florestal e reibitador de ferrovia. A sua altura era de 1,83m. Em 1946, alistou-se no exército, prestou o serviço militar por dois anos, no corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos e fez parte da United States Marine Band, tocando tuba, trompa e instrumentos de percussão. Após a saída do exército, começou a se interessar por teatro. Shakespeare obteve bastante destaque por suas atuações, inclusive atuou em uma série teatral da Broadway, representando peças de Shakespeare. Foi descoberto por produtores de filmes para o cinema e televisão e logo foi escalado para aparecer em diversas séries e filmes de Western, como por exemplo no clássico O Homem que Luta Só, de 1959, atuando com grandes estrelas da época, nesta foto ao lado do astro Randolph Scott. Neste mesmo ano, 1959, que Pernell teve o seu nome escrito nas estrelas, entrou para o elenco principal de Western da rede de televisão NBC, Bonanza, como Adam Cattroy, um rancheiro que foi estudar na cidade e se formou como arquiteto, um homem inteligente, culto, filho do patriarca da família, Benjamin Cattroy, mais conhecido como Ben, e o irmão mais velho do grande, forte e gentil Ross, e do galanteador Little Joe. Os seus irmãos já estavam acostumados a lidar de ar de uma fazenda, e Adam não teve nenhuma dificuldade em se adaptar. O nome da moradia dos Cattroy é o Rancho Ponderosa. Além de ator, também era cantor, e em alguns episódios é possível vê-lo cantando com sua voz real e tocando violão. Aproveitou o sucesso que o seriado alcançou e gravou algumas canções que obtiveram grande vendagem. Sua voz é realmente excelente. Você pode conferir aqui no YouTube. Outro fato desconhecido do grande público, como dito em um vídeo anterior, é que os atores Pernell, Lorne Green e Dan Blocker usavam apliques ou perucas, pois ambos eram calvos, com exceção de Michael Landon. Confira esse registro raro de Pernell Roberts com seu filho, Jonathan Christopher Roberts. E neste outro registro raro da época, com os astros Lorne Green e Michael Landon, com seus respectivos filhos, em uma das tantas confraternizações do elenco. Com seus pais, Pernell Elvin Roberts e Minnie Myrtle Morgan Roberts. No ano de 1961, fez uma pequena participação no filme de comédia Mocinho Encrenqueiro, estrelado pelo astro da comédia Jerry Luris, com o mesmo personagem de Bonanza, Adam Cattray. Confira essas fotos raras dos bastidores em momentos de distração e confraternização do elenco. A agenda de trabalho dos atores de Bonanza era das 7 da manhã às 9 horas da noite, 5 dias por semana, e deve ter sido uma rotina bem exaustiva para os atores. Além das gravações em estúdio, outras cenas eram gravadas ao ar livre, sobre tempos adversos. O astro assinou seu contrato para 5 anos, e apesar do sucesso televisivo que foi Bonanza, Pernell Roberts teve muitas desavenças com os produtores e roteiristas da série. Demonstrou desde o início das gravações para o seriado insatisfação com os roteiristas e seu personagem, Adam Cattray, que não agia de acordo com a sua idade, afinal todos eram adultos, e que a mando dos roteiristas se comportava como um adolescente que pedia permissão para tudo a seu pai, Ben Cattray. O ator queria que seu personagem, Adam, agisse mais por conta própria, de acordo com a idade. Solicitou aos produtores que abordassem certos assuntos, como por exemplo, um destaque maior para personagens mulheres, e que contratassem nativos americanos para interpretarem índios no programa, pois os índios que apareciam na série não eram nativos, e sim atores vestidos e com pele pintada, e isso lhe causava um certo desconforto durante as gravações. Os executivos da rede TV NBC não queriam arriscar na época em produzir episódios de Bonanza que fossem polêmicos, já que a série passava em horário nobre na televisão, e embora esses assuntos tivessem algum espaço durante a série, era de forma muito superficial. Pernell Roberts foi um intenso ativista dos direitos civis, um defensor de minorias sociais e excluídos, e participou ativamente em eventos, que defendiam direitos iguais para todo e qualquer cidadão. Em 1964, seu contrato de 5 anos chegou ao fim, e Roberts não aceitou renová-lo, e deixou o seriado Bonanza. A National Broadcasting Company, a NBC, tentou persuadi-lo, mas sem sucesso. Foram inúmeras cartas de fãs, principalmente das mulheres, para que ele retornasse, mas o ator estava decidido a manter a sua palavra. A explicação para o sumiço do personagem Adam Catruy em Bonanza foi tratada superficialmente, e apenas comentado que Adam viajou para estudar no exterior. Antes do astro Pernell Roberts deixar a série, os executivos decidiram chamar o carismático astro Guy Williams, que havia interpretado o personagem Dom Diego de la Vega, o Zorro, o melhor de todos os tempos, a fazer parte do elenco fixo de Bonanza. O clima nos bastidores não era nada agradável com a saída de Pernell. Além disso, o astro Guy Williams tinha uma grande legião de fãs, por conta do seu personagem Zorro e Dom Diego de la Vega. E o elenco principal do seriado Bonanza não recebeu o ator muito bem. Por este motivo, apareceu em poucos episódios, apenas 5, e decidiu sair, não se sentiu à vontade e pela falta de receptividade do elenco principal. Postei um vídeo contando a história real do astro Guy Williams, confira aqui no canal. Por fim, Pernell Roberts saiu do seriado Bonanza no ano de 1965. O ator apareceu em diversos programas de TV como convidado especial. E em 1972, estreou uma peça de muito sucesso, e o vento levou, como Headbuttal, peça baseada no livro e filme clássico do cinema mundial. Bonanza estava em sua última temporada, e neste mesmo ano, 1972, Michael Landon convidou Pernell para retornar à série, ao menos para o episódio de duas partes, chamado Forever, que daria início à décima quarta e última temporada. Pernell aceitou o convite de Michael Landon, porém, os produtores de Bonanza não quiseram aceitar a sua volta. O episódio foi ao ar em 12 de setembro de 1972, em 1972, seria um retorno triunfante de Adam Cattroy ao seriado, aguardado por todos os fãs, mas que nunca ocorreu. Continua atuando em diversos filmes sem muito destaque, muitos deles relacionados com o Velho Oeste. Foram produções de baixo orçamento, e fez pequenas participações especiais em seriados, como por exemplo, James West, Missão Impossível e Barco do Amor. Foram mais de 20 produções em toda a sua carreira. De 1979 a 1986, atuou em um seriado como cirurgião-chefe, Dr. Trapper John McIntyre, o personagem título de Trapper John MD, em 151 episódios. A série acontecia na cidade de San Francisco, Califórnia. Seu personagem tinha o respeito dos funcionários e seus pacientes, série de grande sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Estava também no elenco principal o ator Gregory Harrison, que você deve conhecê-lo do seriado de 1977, Logan's Room, ou Fuga do Século XXIII. Estrelado também pela atriz, Ritter Menzies. Nesta foto, com seu filho à esquerda e sua mãe ao centro. Seu pai, Pernell Elvin Roberts, faleceu no ano de 1980, aos 73 anos de idade. Em 2 de outubro de 1988, sua mãe faleceu, aos 77 anos de idade. E no ano de 1989, seu único filho, Christopher Roberts, se acidentou de moto e perdeu a vida, com apenas 38 anos de idade. Pernell foi casado quatro vezes. Sua primeira esposa se chamava Vera, com quem teve seu único filho, Jonathan Roberts. Vera era professora na George Washington University. A união durou oito anos, de 1951 a 1959, ano em que o seriado Bonanza teve início. Seu segundo casamento foi com a atriz Judite. A atriz participou em mais de 30 produções para a televisão durante sua carreira artística. Estavam casados na época em que Pernell fazia parte do elenco principal de Bonanza. A união durou nove anos, de 1962 a 1971. O terceiro casamento foi com Kara. Na época, Kara tinha 25 anos e Pernell, 44. A união durou de 1972 a 1996, total de 24 anos. O quarto e último casamento foi com a psicóloga, educadora e também professora de yoga Eleonor. A união durou de 1999 até o último dia de vida do ator. O ator morava com sua esposa na cidade de Malibu, localizada no noroeste do Condá de Los Angeles, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. A moradia do casal era muito próxima do mar. Pernell Roberts faleceu no dia 24 de janeiro de 2010, aos 81 anos de idade, vítima de câncer de pâncreas. Seu corpo foi cremado a pedido do ator e as cinzas entregues à família. Fãs, amigos e parentes realizaram uma grande homenagem e inauguraram uma placa dedicada ao astro de Bonanza no Pernell Roberts Memorial Park, que fica localizado na sua cidade natal, Waycross, no estado da Georgia, Estados Unidos. Esta é uma homenagem a este grande e eterno astro da televisão e a todos que têm admiração por este ator. Grato por você assistir o vídeo até aqui. Continue sua viagem no tempo, assista aos outros vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like e, muito importante, comente o que achou desta homenagem, as curiosidades e as lembranças que o vídeo lhe trouxe, da sua infância, juventude, pessoas queridas, as boas lembranças. No canal Adilson Brilho Estelar é possível viajar no tempo. Meu muito obrigado de coração e um like estelar para você.